A 18 anos, Dalva perdeu o companheiro, mas na época ela não soube o que o levou à morte. Quatro anos depois, casada e grávida, veio a notícia. O pré-natal detectou que ela tinha sífilis. Logo depois, muito debilitada e com 38 quilos, Dalva descobriu que era portadora do vírus HIV. Nos primeiros anos foi muito difícil, perdi a minha autoestima total, entrei em depressão, cheguei até a ter síndrome do pânico também. Só queria, pensava em morrer, morrer, não queria viver de jeito nenhum. Tive ajuda psicológica, um psicólogo, um psiquiatra. Hoje, Dalva frequenta um grupo de apoio e leva uma vida normal, a não ser pela dificuldade de conseguir emprego. Por causa do preconceito, é mais difícil de encontrar trabalho e também devido a algumas debilitações, alguns problemas que algumas pessoas que são psoropositivas têm. Um projeto de lei que tramita no Senado pode ajudar pessoas como Dalva. Segundo a proposta, as famílias pobres que tenham algum portador de AIDS, câncer ou outra doença crônica, que exige cuidados permanentes, terão direito a um auxílio tratamento, no valor de R$ 60,00 por mês, que vai ser pago pelo Bolsa Família. O objetivo é suprir as falhas do Sistema Único de Saúde. Todos os portadores de doença crônica, dependendo do estágio desta doença, ele realmente carrega consigo um grande trauma emocional. Além disso, no momento em que essas doenças passam a ser semi-incapacitantes, ou seja, que essa doença já não deixa a pessoa exercer a sua profissão como deveria exercer naturalmente, aí já vem um prejuízo que pode terminar em demissão do emprego e outras consequências. Tânia sempre sustentou a família sozinha, mas no ano passado, uma crise de pneumonia levou a uma parada respiratória, 13 dias de coma, 35 dias de hospital. Lá, ela descobriu que também tinha diabetes e que o quadro de pressão alta tinha piorado. Sem trabalhar, sobreviveu graças às doações de amigos e clientes. Você acha que teria sido importante esse benefício na época lá em julho, quando você ficou sem seu trabalho? Com certeza, principalmente em relação às minhas crianças, que era uma preocupação a menos, que minha preocupação maior é com as crianças, porque eles não esperam. Então seria ótimo se isso acontecesse e que possa vir a acontecer, que vai ajudar muita gente.